Música Nero aqui galera, bem vindos a mais um vídeo E antes de começar, já deixa o seu like, beleza? E se der, compartilha aí, né? Se não der, também tá de boa Não, compartilha sim, porque você consegue É só clicar no botão Caralho, o maluco é brabo Nesse vídeo aqui galera, eu vou mostrar pra vocês Um pouco como que é o lixo dos Estados Unidos, né? Então vamos ver agora Que bosta, mano Então vamos lá, vou mostrar um pouco pra vocês O que que tem no lixo, né? Bora Música 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 Olha, tem um Crocs novinho ali no lixo, mano O que que joga um Crocs fora aí? Não interessa pra você, palhaço Tem um Crocs Uma botona velha Nos sapatos Não parece que tá tão mal assim O Crocs tá de boa ali, né? O Crocs dura Estrutura Espelho É, isso aí é lixo mesmo Ninguém vai aproveitar uma bosta dessa Música Achei umas panelas ali, mano Essas daí tão meio velhas Música Música Tem tipo um sofazinho ali Não sei se tá bom ou não Olha do outro lado Vamos ver aquela ali Essa churrasqueira Agora tem um hackzinho ali Muita gente começa a vida aqui Tipo, catando essas coisas do lixo, tá ligado? Porque, geralmente, as pessoas jogam coisas boas, assim Tipo, que dá pra você usar, sabe? Muita coisa aqui no Brasil, tipo As pessoas vendem aqui, elas jogam fora, tá ligado? O que a gente mais acha aqui São colchões, mano Colchão, tipo, tem pra todo lado Todo mundo joga colchão fora Ai, falando em colchão Esse colchão não parece tão velho, não Bota um tapete ali É um sorozinho aqui, pá Geladeira, mano Mas geladeira não dá pra saber se tá velho Não, não tá sem a porta É, razoável Razoável O problema de pegar colchão na rua É que, tipo, pode ser que o colchão tenha ácaro Perceveja, tá ligado? É meio arriscado Mas, eu já vi colchão no plástico, já, tipo, novo Será que é isso aqui? Parece algum tipo de instrumento musical Tem até a cadeirinha ali Sei lá que porra que é essa, velho É algum instrumento, com certeza Quem souber que tipo de instrumento é aquele Coloca nos comentários Eu não faço ideia do que seja aquilo lá Parecia, tipo, estrutura de piano Uma coisa assim Deixa aí nos comentários que eu quero ver Não Mais lixo ali na frente Vamos ver o que temos aqui É só lixo mesmo Um pé de sapato O que temos aqui? Um ventilador Um vaso Vários copos E olha aqui, rapaz Um monitor Um monitor da Dell, mano Tem duas USB Não tá ruim, não, esse monitor Se funcionar, né? Ninguém sabe Isso daqui é um cargador, ó Você coloca embaixo do vaso Você cagar Você põe os pezinhos ali, ó É o Squatty Pony Squatty Pony mesmo Custa 25 dólares isso daqui Se você comprar na internet, tá ligado? Acho que de longe A coisa mais útil que eu achei aqui Olha, tem umas coisas aqui Que é de... Natal? Tem uma caneca da Lexus aqui, ó Olha, que da hora essa caneca, mano Caramba, isso aqui tá novo, velho É os... Hangar, né? Como que fala? Em português mesmo? Não sei Cabide Cabide pra neném Da hora eu curti a caneca Se eu tivesse com a bolsa aqui pra levar Eu tinha que levar essa caneca embora, velho Esse aspirador de pó parece que tá bom Acho que não deve tá funcionando a parte elétrica É um DVD player A bicicleta Mas essa tá amarrada Bem louco Mais churrasqueira Cadê, velho? Tudo lixo Olha Ah, tem um skate, mano Uma prancha de surf Mano, é um bagulho muito aleatório, velho O que que é isso aqui, velho? Aquelas caixinhas de TV Só que é antiga, tá ligado? Carrinho de bebê E um monte de lixo Um cachorrinho Olha o tamanho dessas churrasqueiras aqui, mano Essas churrasqueiras é grandes, velho O que é isso aqui? Campeão das fraldas Acho que vai jogar lixo de fralda, mano É mesmo, velho? Olha isso aqui que grande É grandão, mas tem um furo lá no meio, tá ligado? Tem até regulador de temperatura ali Minha tonquinha Ah, isso aqui tá bem velho Tá largado Mas é tipo um brinquedo de criança Bom, tá ligado? Outro monitor ali que eu estou vendo Mas esse monitor aqui tá acabadaço, né? E é árvores de Natal Essas árvores de Natal é muito barato Tipo, 10 conto, mano Por isso que o povo usa e joga fora, tá ligado? Eu fico ocupando espaço Aí depois eles vão comprar outro de novo Tipo, o poder do capitalismo é foda Duas horas depois Já cheguei em casa aqui Cansadão E adivinha, mano Eu não aguentei, velho Olha o que eu gatei lá Cadê que anda a Lexus? Tá muito bonita, mano Pra deixar lá, velho Eu já lavei ela aqui, inclusive, né? Tá limpinha, já dá pra usar, já E também trouxe mais uma coisa Duvido vocês adivinham o que que é, mano Ei, ei, peraí Aqui, galera Eu não aguentei Acabei pegando um bagulho aqui De cagada Ah, bom, bom Ficando todas as suas pertinhas aqui Ele até levanta aqui Tipo, meio que simula você Com os pés levantados assim É bem que eu falei Que era a coisa mais útil Que eu tinha achado hoje Esse foi o vídeo, então, galera Se você gostou, já sabe Clica no gostei E compartilha com seus amiguinhos E comenta aí embaixo O que vocês gostariam de ver Aqui dos Estados Unidos, beleza? Que eu vou tentar filmar pra vocês Então eu vou ficando por aqui Eu sou o Neru Tchau 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 Tchau